Olha só, é o seguinte, seguinte, eu nunca mais fiz esse negócio aqui, tá? Então ignora, é, isso aqui vai ser uma das poucas vezes que eu vou fazer esse vlog aqui, é que eu tô indignado, entendeu? Eu tô indignado, eu tô mostrando isso aqui porque é bonito, tá? Então é o seguinte, é o seguinte, eu não suporto mais, sério, na moral, eu não suporto mais essa bosta de Isekai. Mano, na moral, quem cria Isekai agora, não, quem cria Isekai tem que morrer com o pinto preso no zíper, tá? Porque, nossa, mano, que ódio de Isekai, eu não suporto mais anime de Isekai, mano, toda vez que eu vejo nova temporada, assim, temporada de inverno, de outono, de verão, sempre tem a porra de um Isekai, de um vagabundo qualquer, sei lá, que ele morre ou é transportado para o mundo de jogo medieval. É sempre a mesma bosta, sempre a bosta. Ó, tem, vem cá, 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 olha aqui, vem cá. Ó, eu assino o teste de rolo aqui, essa bosta, é o seguinte, ó, quantos Isekai tem aqui, deixa eu ver. Isso aqui não, isso não, pera. Mano, Isekai, cadê os Isekai aqui nessa caceta? Mano do céu, aqui ó, Isekai da mãe, mano, Isekai da mãe, mano. Mano, o Isekai da mamãe, a mamãe bota o cara lá no negócio do jogo e vai junto. É, Isekai, Isekai, Isekai. Quem mais tem de Isekai essa caceta? O que Isekai? Não sei, mas não vamos continuar. Essa bosta aqui, ó, Isekai, já tá o título aqui, Isekai, mano, Isekai. Isekai, mano, eu achei que é um Isekai. Não, não tem mais, tô falando pra vocês, tem mais Isekai nessa bosta. Essa caceta aqui que começou, é por causa dessa bosta aqui, ó, por causa dessa caceta aqui desse anime do slime do caralho, né? Essa bosta, esse cu, essa bosta aqui desse anime, aqui, ó, por causa desse cu aqui, ó, tá cheio de Isekai criados aí. Sabe, cacete, disse que ia Isekai da porra. Pera aí, vamos ver, tem mais Isekai. Ai, mano, tem muito Isekai, mano, como é que pode? Overlord também Isekai, mano. No começo, no começo foi de boa, nossa, que legal, um Isekai, Overlord. Mas depois começou a aparecer a porra de Isekai de, da puta que pariu, mano, tem Isekai da, mano, tem Isekai da mãe, mano. Tem Isekai da mãe, da mãe. Mano, isso daqui pra mim. Isso aqui, mano, isso aqui deve ser pecado. Isso aqui, isso aqui, mano, isso aqui deve ser pecado. A pessoa que criou isso aqui, ó, ó, não vai pro céu, não. Quem criou essa bosta de Isekai aqui, ó, não vai pro céu, não vai. Não vai, mano, porra de Isekai do caralho. Eu não suporto mais, mano. Pega os Isekai e enfia no cu. No cu. Essa bosta de Isekai aqui. Namora. Ai, já tá suando, mano. Ah, mano. Se ele é mais inovador, por favor, eu tô cansado, mano. Tô cansado de anime Isekai do vagabundo do cara morre e aparece lá em algum jogo medieval. Não, o pior é que é sempre assim. Ou o cara morre, ou o cara tem as coisas que ele tem transportado. Um desses dois. Aí onde que ele vai? Nossa, em vez de ser um jogo, sei lá, um jogo de guerra, sei lá, um jogo de sacerdote, qualquer outra coisa de jogo, é sempre da porra de um jogo medieval. É sempre da porcaria do jogo medieval. Eu odeio anime medieval. Eu odeio anime medieval. E os caras me botam onde? Ah, tem que botar no medieval, medieval. Ah, mano, não tem o medieval no cu, mano. Mano, bota uma coisa maior, mano. Na moral. Na moral. Ai, tô suando aqui, socorro. Ai, ai, ai. Ai. Mano, acabou. Não aguento mais. Isekai nunca mais. Atinge, abre a hashtag, nunca mais e secai. Eu não quero mais secai. Se na próxima temporada eu tiver secai, eu vou ficar tão puto. Eu vou fazer outro vídeo assim. Tá bom? E é isso. Ai. Compartilha se você quiser. Não precisa nem dar like, sei lá. Eu tô puto. Tá? Eu tô puto. Eu não aguento mais secai, mano. Ai. Tchau.